Perto de morrer, um homem velho e rico chamou a sua secretária, que era o seu braço direito e ele disse Olha, quando eu morrer, eu quero que você realize três desejos meus. A secretária correu, pegou um bloco e ele disse Certo, meu senhor, vou anotar para não esquecer, pode falar. Ele disse então Pois bem, primeiro, eu quero que o meu caixão seja carregado pelos melhores médicos que existem nessa terra. Segundo, eu quero que todo o meu tesouro seja esparramado durante o caminho até o meu funeral, ok? Terceiro, quero que as minhas mãos fiquem do lado de fora do caixão, de modo que todos possam vê-las. A secretária, meio curiosa e confusa, lhe perguntou Meu senhor, por que esse tipo de desejo o senhor quer que realize? Então ele respondeu, são três os motivos também. Primeiro, eu quero que o meu caixão seja carregado pelos melhores médicos, a fim de que eles entendam que Na face da morte, ninguém tem o poder de curar e nem mudar o destino, a não ser Deus. Segundo, eu quero que o chão seja coberto por todo o meu tesouro, para que todos vejam Que o bem material que conquistamos nessa terra, nessa terra fica. Terceiro, eu quero que as minhas mãos fiquem pelo lado de fora do caixão, para que todos possam vê-las e ver Entender que viemos a esse mundo de mãos vazias e desse mundo partiremos de mãos vazias Que essa mensagem te faça refletir e entender que o tempo é o tesouro mais valioso que temos Dinheiro, podemos produzir mais dinheiro, mas o tempo nós não podemos produzir Então, abraça os seus pais hoje, beijos, diga o quanto você os ama, não guarde rancor, ódio do seu irmão Faça as pazes com a sua família, beije os seus sobrinhos, seus netos, faça eles sentirem o amor que você sente por eles Transmita isso enquanto você tem tempo, abraça a sua esposa, leve-a para sair, ame-a como se fosse o último dia de vida nessa terra Porque o tempo é o tesouro mais valioso que nós temos Que Deus abençoe a sua vida com essa mensagem Amém Amém. Amém.